Quando uma amizade cresce? Uma amizade cresce com a gente ou simplesmente muda de fase como no videogame? Uma foto é boa quando ela não cansa de ser vista, como se a gente soubesse que ainda tem muita coisa para descobrir naquela imagem. Uma boa foto promete uma viagem para dentro dela. Uma boa amizade que se confirma é a vontade de compartilhar com todos a alegria de não se sentir sozinho. É como uma brincadeira, que só dá para brincar quando tem mais um. É somar, às vezes, subtrair, principalmente dividir e sempre multiplicar. Muitas amizades cresceram em nossa escola e continuarão a crescer porque as amizades são as primeiras provas de amor e lealdade que a gente aprende. E é só o começo do aprendizado. Pela frente, encontraremos amigos de todos os jeitos, para todas as fases. Feliz dia do amigo!